Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Previverá, previverá, previverá. Previverá, previverá, todo olho verá. Crê a você ou não, crê a você ou não, Ele virá. A profecia diz, a palavra diz, que Ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Previverá, previverá, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando Ele voltar. Esteja preparado para quando Ele voltar. Graças a Deus, estamos juntos de novo aqui no seu programa A Voz da Profecia. E onde é que você está aí? Por meio, por que meio você está assistindo ao programa hoje? Você tem aí na sua cidade, talvez, a TV Novo Tempo em canal aberto? Isso é ótimo, isso é um privilégio. Ou quem sabe você que nos acompanha por meio de alguma TV por assinatura? Ou talvez através de antena parabólica? Ou quem sabe por meio da internet? Seja como for. O bom é que você está aí, eu estou aqui e nós estamos juntos mais uma vez. Graças ao nosso maravilhoso Deus e tomara que esses próximos minutos sejam de muita bênção para você, para mim e para nós todos. O tempo vai passando e, não obstante as dificuldades da vida, a gente não perde a esperança, não é? Porque os nossos olhos estão postos no Senhor, no Senhor dos Exércitos. Ao Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos. O tema da mensagem de hoje, você até já viu aí, um povo feliz. É sim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o quarteto Araldos do Rei também, com muita felicidade, canta hinos de louvor ao nosso Deus. E você vai assistir a um testemunho de uma pessoa feliz, sim, sorridente, radiante, porque encontrou a Deus e no Senhor descobriu o verdadeiro sentido da vida. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Chegou a hora, está no ar a voz da profecia. Tudo será melhor Sim, haverá desafios Mas você não vai estar só Te seguirão a calma E o amor de Jesus Já não existem trevas Onde brilhou a luz Eu acho que chega uma fase da vida da gente Que a gente sente um pouco de rebeldia Não acontece com todos, não Mas no meu caso eu me senti à vontade Para fazer o que eu queria com 17 anos Até que engravidei O pai da minha filha me largou O genitor dela E depois disso eu vivi uma vida Muito confusa Eu usei droga Eu bebia Eu participava de festas Que não eram comuns Para mim Como cristã Também nunca proibi minha filha De participar da igreja Sempre foi e falava Eu falava com ela Você vai e pronto, acabou Não tinha outra opção E aí eu sempre induzi ela E ela sempre me mandava cartinhas Mamãe, Jesus te ama Volta para a igreja E Deus falou assim Olha, está na hora Só que nesse meio tempo Foi uma coisa assim Muito confusa Porque a minha vida Virou um deserto Parece que soprou Veio um vento E derrubou tudo Meu casamento acabou Porque na época Eu não era casada no civil E eu precisava disso Para me batizar E eu não consegui isso Então acabou meu casamento Eu perdi o emprego E aí eu comecei a viver Uma vida muito difícil Mas mesmo assim eu escolhi Estar do lado de Jesus Pretendo não abandonar mais também E aí nesse meio tempo Eu conheci o Ministério Dos Doutores de Esperança Os Doutores de Esperança São palhaços de humanização hospitalar O que a gente faz? A gente visita os hospitais A gente faz arrecadação de alimentos A gente vai em orfanato Asilo Isso sempre para fazer besteira, né? Sempre para fazer bobeira Alegria, bobagem Falar bobagem A gente tem materiais inusitados Que fazem as pessoas sorrir E a gente sabe Que é comprovado cientificamente Que a alegria pode curar as pessoas Então os Doutores de Esperança São os palhaços de humanização hospitalar Tem os oradores Que eles trabalham com a gente O que que acontece? O nosso trabalho é assim No hospital Na área hospitalar Entram os Doutores de Esperança Falam suas bobagens E fazem suas alegrias Depois entram os intercessores Com a mensagem, né? Da palavra de Deus Falam da palavra de Deus Fazem oração pelas pessoas E é uma maneira de evangelizar Em muitas ocasiões Pelo meu deserto Que eu parei aí Eu estava muito triste Para participar E eu pensava assim Bom, eu não vou não Até porque Eu dependo de condução Aí eu tinha que sair daqui De ônibus Para poder ir até outro bairro E pegar outro ônibus Para poder chegar no local E isso me desanimava muito Aí eu falei assim Eu sempre pensei assim Bom, eu vou lembrar disso Encher o tanque de amor De outras pessoas Para mim o trabalho é importante Porque quando eu levo A minha alegria para as pessoas E eu vejo que as pessoas Ficaram satisfeitas com isso Eu vejo o transparecer de Cristo E assim Cristo me enche também Que eu entendo perfeitamente Que a minha alegria Pode encher o tanque de amor De outra pessoa Mas além de tudo Ainda me enche Então todos os dias difíceis Que eu tenho E eu participo Dos Doutores de Esperança Para mim são muito importantes Porque isso faz bem para mim Além de fazer bem para outra pessoa Em primeiro lugar Faz bem para mim Eu sou alegre porque É aquilo que eu falei O sentimento que pipoca Mas eu passo muitas dificuldades Sabe? É igual eu dei o detalhe Do deserto Que eu passei por dois anos Foram desertos Eu tinha um emprego E quando mudou a direção Desse emprego Eu fui demitida E aí eu não consegui Mais emprego nenhum Foi um pouco difícil para mim E eu passando por esse deserto Mas ainda assim Alegre, contente Fazendo o trabalho Dos Doutores de Esperança Não falo para ninguém Quando eu estou passando Por aperto Eu só falo para Deus E para quem é muito íntimo de mim E eu orei muito a Deus A oração para mim É a minha força também E eu pedi Senhor Eu não quero Que o Senhor me dê um emprego Que eu ganho em milhões Eu quero um emprego Que o Senhor Que eu possa Dizimar Devolver o que é do Senhor E eu sustento a minha filha Traz o sustento Da nossa família Então Deus demorou, né? Falei Poxa vida O Senhor está demorando Um pouquinho Mas também não deixou faltar nada E uma Eu tenho uma ocasião Que a gente tinha saído De uma programação Da igreja Eu não lembro Se era 10 horas de oração E eu orei a Deus Teve alguém Não lembro especificamente Quem foi E a pessoa falou assim Você tem a oportunidade De pedir para Deus O que você quer Eu falei Senhor, eu quero alimento Eu falei Eu confio Que o Senhor vai trazer para mim E nessa confiança toda Eu falei Eu vou chegar em casa Eu vou ter alimento Cheguei em casa Não tinha muita coisa Não, né? Mas eu falei Ah, tá bom Tem um arroz aqui Tem uma salada Vamos almoçar Descemos para o ensaio Do Ministério de Louvor Daí apareceu uma irmã Me chamando Ah, eu vim te ver Porque eu estava com muita saudade De você E Deus estava me incomodando Para vir te ver A Andreia Da igreja de Araras E ela chegou para mim E falou Mari Eu vim trazer essas coisinhas Aqui para você Eu não sei Como que anda a tua vida Como que está a tua situação E eu falei Ah, a Andreia Foi a resposta de Deus E naquele momento Eu fiquei muito feliz E ao mesmo tempo Elas me ajudaram A trazer todas as coisas para cá Eu fiquei toda boba Sabe? Então assim Deus vai lendo As minhas expectativas Eu consigo manter A pose de alegria Porque eu entendo E confio Que Deus está no controle De todas as coisas Então eu não preciso me abater De forma alguma Porque eu confio Que o Senhor Ele está guiando Onde quer que esteja O que esteja acontecendo Ele está sempre no controle De todas as coisas Então eu não vejo razão Para eu me entristecer Ou para eu me abater Levanto minha cabeça De manhã Lavo o rosto Passo um negocinho Porque ninguém precisa Ver minha cara Quando eu acordo Vou para a rua Sorrindo Entro no ônibus Falo Bom dia motorista Ele Nossa de manhã cedo Já está assim Eu estou Estou Porque eu confio Que eu tenho um Deus Que está no controle De todas as situações Da minha vida E eu sei que mesmo Que a gente passe Por um deserto Ele está guiando a gente Onde quer que a gente vai Então eu não tenho A menor necessidade De me preocupar Mantenho a minha pose Bem plena Se os problemas São infinitos E não há razão Para cantar Olha Cristo E sua vida Vai mudar Olha Cristo E sua vida Vai mudar E ainda tem gente Que pensa que ser cristão E viver triste E viver triste Jururu Abatidão Derrubado Besteira Isso é pura bobagem Muito pelo contrário Quando você conhece A Cristo Conhece sua palavra E você descobre E você descobre E você descobre o quanto Você foi É e para sempre Será amado Por Deus Então você Você encontra Alegria na vida Você encontra Sentido e propósito Na vida E isso torna Um cristão Uma pessoa Para cima Não é? Alto astral Bem resolvida Feliz E sorridente Sorria Você está sendo amado Profundamente amado Pelo seu Deus Você é uma pessoa Muito querida E os sonhos de Deus Para você São inclusive Muito melhores E maiores Do que o melhor E o melhor Que você pode Imaginar Deus é maravilhoso E eu tenho um presente Para você Já que nós estamos Falando de coisa boa De felicidade É este aqui O DVD O sentido da fé Esse é um material Muito lindo Extremamente rico O conteúdo Desse material Aqui precisa ser Estudado e compreendido E você vai ver Como nossa mente Se abre Quando a gente Passa a ter aqui A compreensão Do conteúdo Que é apresentado Aqui no DVD O sentido da fé Por isso eu quero Lhe oferecer Esse presente Peça que a gente Lhe manda É de fato Um presente É gratuito Você faça contato Conosco Através do telefone Zero operadora Doze Vinte e um Vinte e sete Trinta e um Vinte e um Em horário comercial E ainda tem outra opção De você pedir Através do WhatsApp O número Você vê aí na tela É só você anotar Esse número Fazer contato Com a gente E Manda mensagem De texto E nós vamos Então Em seguida Mandar o material Direto Para suas mãos Para abençoar A sua vida Ok Deus continue Te abençoando E olha Persevere firme Aí Tá bom Nós vamos agora Ter um pequeno intervalo Mas eu já vou voltar Para a gente abrir A palavra de Deus E pensar nesse tema Maravilhoso Um povo Feliz Deus te abençoe Estamos juntos Já estou de volta Esse é o seu programa A voz da profecia E a gente está aqui No momento do estudo Da palavra de Deus Eu quero convidar você Então antes da gente Abrir a Santa Bíblia O livro do Senhor A revelação de Deus Para nós Vamos orar Vamos pedir a Deus Que nos dê entendimento Ora a Deus comigo Pai querido Por tua bondade Senhor Nós todos Unimos agora Nosso coração E nossos pensamentos E te suplicamos Permanece conosco E concede-nos Entendimento Da tua santa palavra Senhor Nós te pedimos Com a certeza Da bênção Porque o Senhor É bom E a tua misericórdia Dura para sempre Em nome de Jesus Amém Amém e amém Estamos na série Bem-aventurados Que significa felizes Mas como você sabe Essa é uma felicidade especial Essa é uma felicidade do céu É a felicidade que vem de Deus É a felicidade Que está no coração Daqueles que amam a Deus E que andam nos seus caminhos E dentro dessa série Bem-aventurados Nas últimas semanas Nós temos pensado No livro dos Salmos E hoje não vai ser diferente Mas inclusive hoje É a última Bem-aventurança No livro dos Salmos Depois a gente vai partir Para outras Outras partes da Bíblia Vamos ao Salmo 144 Se você Quer acompanhar aí No seu próprio livro Na sua própria Bíblia Salmo 144 E eu convido você Para o último verso do Salmo Verso 15 144 Está escrito assim Bem-aventurado o povo A quem assim sucede Sim Bem-aventurado é o povo Cujo Deus é o Senhor Palavra abençoada Palavra de Deus Para você e para mim Nessa hora Bem-aventurado Feliz O povo A quem assim sucede Sim Bem-aventurado Feliz é o povo Cujo Deus É o Senhor O Salmo 144 Ele é um cântico Que exalta a força E o auxílio de Deus Em tempos de guerra E em tempos de paz Interessante que o Salmo Termina proclamando A alegria Que vem aqueles Que fazem de Deus O seu Senhor E o Salmo Começa inclusive Pode verificar aqui comigo Primeiro verso Olha como que começa Bendito seja o Senhor Rocha minha Que me adestra as mãos Para a batalha E os dedos Para a guerra Bendito seja o Senhor Rocha minha Você sabe Rocha É usada aqui Essa expressão É usada como Um símbolo De força É um termo Utilizado De modo Figurado Para denotar Algo sólido Duradouro Inamovível E Deus É rocha Em contraste Inclusive Com o homem Por exemplo Aqui no verso 4 Está escrito assim O homem é como Um sopro Os seus dias Como a sombra Que passa Deus é rocha Mas o homem O salmista diz É apenas um sopro Os seus dias São como A sombra Que passa A ideia de que É transitória A vida do ser humano Depois que o ser humano Se desenvolve Física e mentalmente E cresce em Conhecimento Experiência Logo então É levado Pela morte Mas Quando esse homem Fraco Pobre Limitado Finito Quando ele se encontra Com Deus Com seu Criador E Pai Então o homem Se encontra Consigo mesmo Com seus semelhantes Com a vida Eu gosto tanto De pensar nisso Quando nós Nos encontramos Com Deus Nós passamos A compreender o mundo A realidade O presente Nós descobrimos Que em Deus Está a nossa origem E nele Nós encontramos Nossa identidade Nesse encontro Do homem Com seu Criador Então vem A compreensão Quanto ao sentido O propósito Da vida E é a partir daí Que A gente Encara o futuro Com esperança Porque agora No encontro Com Deus Nós descobrimos Que há um destino Glorioso Para aqueles Que confiam No Senhor Isso é maravilhoso Não é? Quando você Se encontra Com Deus Você então Sabe Quem você É De onde Você veio E para onde Você vai Nele nós Encontramos Nosso valor Nossa importância Ou que toda A humanidade Saiba disso Que toda a humanidade Experimente Esse encontro Com Deus Quanto mais Perto Nós estamos Dele De Deus Nosso Criador Então é verdade Que a gente Se sente assim Muito indigno Não é? Nós nos sentimos Pequenos E fracos Porque a dignidade Dele se contrasta Com a nossa indignidade A força A força de Deus E a grandeza De Deus Se contrastam Com a nossa fraqueza E com a nossa Pequenez Mas ao mesmo tempo Que na presença De Deus Nós nos sentimos Indignos Nós também Percebemos Que somos Extremamente amados Nós somos Lindos Aos olhos De Deus Apesar de De toda a nossa Pequenez Fraqueza Indignidade Porque Ele não vê O que nós somos Ou o que nós fomos Mas o que nós seremos Pela sua bendita graça Glorificado seja o nome do Senhor Deus é bom E a sua misericórdia dura Para sempre Voltando aqui A pensar no Salmo 144 A gente quando lê Todo o Salmo A gente percebe A imagem De um povo Assim De uma De uma nação feliz Grandemente abençoada Por Deus O salmista diz Que os campos Dessa nação Os campos E os celeiros Prosperam Abundantemente As famílias Desse povo De Deus Desse povo Cujo Deus É o Senhor São famílias Abençoadas E aliás Você sabe Que a família É o É o grande Alicerce De toda a nação E Deus É o alicerce Da família Não há felicidade Maior Do que saber Que nós Pertencemos A Deus E o Senhor A nós Isso é maravilhoso O povo De Deus É sim Um povo Feliz Alegria E gratidão Isso fica Muito evidente No Salmo 144 Alegria E gratidão Fazem parte Da vida Daqueles Que tem a Deus Como seu Senhor E eu gosto E eu gosto Muito também De um outro Salmo Que se sobressai Inclusive Em relação Aos salmos De triunfante Alegria De ação De graças Ao Senhor Eu estou Eu estou me referindo Ao Salmo 100 Conhece o conteúdo Dele Inclusive Ele é É mais curtinho Salmo 100 Está aqui São São apenas Cinco versos E esse é um É um Salmo Realmente de louvor De gratidão Que expressa A felicidade Daqueles que amam A Deus E andam Nos caminhos Do Senhor Começa assim Celebrai Com júbilo Ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor Com alegria Apresentai-vos Diante dele Com cântico Já começa assim Adorem ao Senhor Com júbilo Com alegria Todas as terras Ou seja O mundo inteiro Sirvam ao Senhor Com alegria Sejam fiéis A Deus Mas façam isso Com alegria Alegria Inclusive É a tônica Aqui do Salmo 100 Apresentai-vos Diante dele Com cântico Com louvor E saibam Que o Senhor É Deus Oh sim Existe um Deus Um Deus Todo-Poderoso Criador dos céus Da terra E de todo o universo Sabei Diz o salmista Que o Senhor É Deus Glorificado Seja o nome Do Senhor E a esse Deus Sirvam com Alegria O povo de Deus É sim Um povo feliz O povo de Deus É um povo Alegre Por isso que o salmista Diz Servi ao Senhor Com alegria A alegria A alegria faz bem Para o corpo E para a mente O riso Inclusive Torna A vida Mais leve E ajuda a gente A superar As lutas Do dia a dia Isso acontece Porque A alegria Ela Aumenta A produção De endorfinas Que são Os matadores Naturais Da dor O riso Inclusive Dizem Os estudiosos E a gente Comprova isso No dia a dia O riso É Muda Assim As nossas Expectativas Distraindo Nossa Atenção Dos problemas E assim Reduz a atenção Quem é Alegre E sorri mais E esse ato Ativa A circulação Sanguínea Melhora Nosso senso De humor O sorriso Libera Serotonina E endorfina Que são Substâncias Que produzem Uma sensação De bem-estar Inclusive Os cientistas Dizem Que quando Você sorri Doze Músculos Faciais São ativados E esse Número Dobra Quando nós Damos Assim Boas Gargalhadas Esse estímulo Muscular Tonifica O coração E deixa O rosto Com aspecto Saudável Você se lembra De Salomão Quando diz Assim Que o coração Alegre É bom Remédio É provérbios Capítulo 17 O coração Alegre É bom Remédio Acredite Meu amigo Minha amiga A alegria É uma marca Daqueles que Servem a Deus A alegria É uma marca Dos filhos De Deus Porque os filhos De Deus Eles Irradiam Felicidade Eu gosto Também do Salmo 16 Verso 11 Lá diz assim Na presença Do Senhor Há plenitude De alegria Olha aí Na presença Do Senhor Há plenitude De alegria Se você vive Na presença Do Senhor Então você Tem alegria Mesmo que é claro Você Viva aí Alguns momentos Tristes Difíceis Todos nós Passamos Afinal de contas Nós somos Seres humanos De carne e osso Correm em nossas veias Sangue E não Óleo e diesel Nós não somos máquinas Então mesmo você Sendo um cristão Sincero Temente a Deus Fiel ao Senhor Você e eu Nós todos Estamos sujeitos Às tristezas Às durezas Às infelicidades Da vida Então Em algum momento A gente chora A gente sente A gente se entristece Mas Aqueles que amam A Deus E que servem Ao Senhor Eles não vivem Na tristeza No choro Permanente No lamento Frequente Constante Persistente Não Pelo contrário Quando você Ama a Deus E tem a Deus Como seu Deus Então você Tem a alegria De Deus No seu coração Por isso Você é uma pessoa Bem resolvida É uma pessoa Para cima Alto astral Feliz Alegre E sorridente Essa que Inclusive É a base Da felicidade Do cristão Veja Eu estou no salmo 100 Verso 3 Diz assim Sabei que o Senhor É Deus Foi Ele Quem nos fez Dele somos Somos o seu povo E rebanho Do seu pastoreio Quando você Sabe Que o Senhor É Deus Que existe Verdadeiramente Um Deus Criador Dos céus E da terra Quando você Quando você Sabe que você Não vive Nesse mundo Por acaso Você Não é Resultado De um De um Acidente De uma Casualidade Quando você Descobre que você Não é poeira Estelar Quando você Descobre que a evolução É uma mentira Porque na verdade Há um Deus Que criou Todas as coisas Ele é o Senhor Dos céus Da terra E de todo o universo Inclusive nós Seres humanos Somos obra-prima Desse Criador Supremo Aqui está a base Da nossa alegria E da nossa felicidade Nós sabemos Que o Senhor É Deus Foi Ele Quem nos fez E dele Nós somos Somos o seu povo Ele nos criou E também Por sua bendita Graça Nos salvou Nos resgatou Na cruz do Calvário Ele ressuscitou Em glória Ele está intercedendo No santuário celestial Pelos seus filhinhos E ele voltará Para buscar A sua igreja Esta convicção Que nós temos De que o Senhor É Deus Dele nós somos Nós somos O seu povo Os seus filhos A sua igreja Rebanho Do seu pastoreio Ah sim Um bom pastor Nós somos As suas ovelhas Queridas Ele cuida De nós Estas convicções Todas Fazem com que Nós celebremos Com júbilo Ao Senhor E nos tornemos Um povo Verdadeiramente feliz E o salmista Prossegue Verso 4 Entrai Por suas portas Com ações de graças E nos seus Átrios Com hinos De louvor Rendei-lhe graças Bendizei-lhe o nome Porque o Senhor É bom E a sua misericórdia Dura para sempre E de geração Em geração A sua fidelidade Louvem a Deus Diz o salmista Expressem a alegria De vocês O júbilo Que há no coração De vocês Em forma de adoração De louvor De reconhecimento De que o Senhor É Deus De que o Senhor Nos ama De que o Senhor Cuida de nós De que o Senhor Guia a vida Dos seus filhinhos Ei Diz o salmista Viva uma alegria Da salvação Viva uma alegria Da experiência De encontro Com Deus E de andar Com Deus Pela fé No dia a dia Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Os filhos de Deus São pessoas felizes Alegres Apesar como já disse Das dificuldades Da vida Porque nós sabemos Em quem nós temos Crido Sabemos de onde Viemos Onde estamos E para onde Nós vamos Com a bênção Do Senhor A gente tem a vitória E a vitória Completa Inclusive É pela presença De Cristo Em nosso coração Que nós mantemos Viva a nossa Bendita esperança De que um dia Nosso Senhor Virá para buscar A sua igreja E nós vamos ter O privilégio De vê-lo face a face E com ele Nós estaremos juntos Para sempre Eu estou pensando Aqui numa experiência Que certa vez Vivi Algo simples Mas que marcou A minha vida Inclusive Eu já contei Essa história Em alguns lugares Por aí Mas eu sei Que nunca contei Aqui na TV Eu Estava pastoreando A igreja Lá na Fádiba Que é a Faculdade Adventista Da Bahia Também conhecido Como IAN O Instituto Adventista De Ensino Do Nordeste Eu era o pastor Da igreja da Fádiba E um dia Um membro Da minha igreja Chegou para mim E disse assim Pastor Eu tenho um tio Que é um pastor Adventista Aposentado Já há alguns anos E esse meu tio Está vindo Para morar Aqui em nossa casa Inclusive Ele vai ser membro Da sua igreja Vai frequentar A sua igreja Então quando esse moço Me disse isso Eu pensei assim Olha que interessante Então eu vou ter O prazer De ter mais um Pastor Adventista Aposentado Aqui na minha congregação Na minha igreja Eu disse Está ótimo E eu perguntei Para ele assim Como é o Quem é o seu tio Ele disse Pastor Meu tio É o pastor Antônio Pereira Já O senhor O conhece Eu disse Antônio Pereira Não Meu Não Acho que não conheço Ele disse assim Ele conhecido Inclusive Por alguns Como Pereirinha Eu disse Ah espera aí Eu já ouvi falar Do seu tio O pastor Pereirinha Ele disse Sim é esse Mas Bom Eu realmente não conheço Acho que nunca vi Mas eu Eu já ouvi falar dele Eu havia Uma vez Ouvido alguém dizer Inclusive Uma pessoa Que era parente Do pastor Pereira O Pereirinha De que ele era um homem Assim Extremamente consagrado A Deus E ele amava Pregar a respeito Da segunda vinda De Jesus E essa pessoa Que me disse Me deu esse testemunho Ela disse assim Pastor Quando eu ouço Ele pregar A respeito Da segunda vinda De Cristo Ele fala Com tanta vibração Com tanto entusiasmo Com tanta emoção Que a impressão Que a gente tem É que Jesus Vai voltar Naquele momento De tanta alegria Que ele expressa De tanta felicidade Pela certeza Da vitória Em Cristo De que Jesus Está vindo E eu Me lembro Que eu ouvi Esse testemunho Da pessoa E agora O sobrinho Dizia assim Pastor Ele vai morar Aqui Em nossa casa Vai frequentar A sua igreja A sua congregação E eu pensei Ah que legal Vai ser muito bom E eu disse Para esse moço Assim Olha Quando O seu tio Chegar E vir De fato Morar Com vocês Me avisa Que eu quero Ser o primeiro A ter o prazer De ir A casa De vocês E visitá-lo Os dias Se passaram E aí Um outro dia Encontrei o moço Na igreja E disse Mas e aí O pastor Pereira Ainda não veio Ele disse assim Pastor Ele já veio Sim Só que Assim que ele Chegou A nossa casa Nós percebemos Que ele estava Meio fraquinho E resolvemos Levá-lo ao hospital Em Feira de Santana Ali a 40 quilômetros Mais ou menos Da Fádima Da instituição Ali onde eu Trabalhava E morava E ele disse Pastor Nós o levamos Ao hospital E o médico Achou apropriado Interná-lo Para fazer uma série De exames Então ele está lá Ele está relativamente bem Mas ele está fazendo Os exames E assim que ele voltar Eu vou te avisar E eu disse Avisa mesmo Porque como eu te disse Eu quero o teu prazer De visitá-lo em casa Ok Os dias se passaram Encontrei de novo O moço na igreja E eu disse E o pastor Pereira Ele disse Pastor Ele continua internado Mas assim que ele voltar Eu te aviso E um dia eu estava Lá na minha casa Estudando a Bíblia um pouco Orando ali Pensando na igreja E eu me lembrei desse caso Me lembrei da história Do pastor Pereira E me veio um pensamento assim Ora Por que eu não vou logo visitá-lo? Porque eu fico dizendo Olha Quando voltar do hospital Me avisa Que eu vou lá E tal E eu pensei Sabe de uma Eu vou e agora E eu entrei no meu carro E fui a cidade de Feira de Santana E procurei o hospital Me apresentei Descobri o quarto dele E fui ao quarto E quando cheguei ao quarto Do pastor Pereira Ele estava lá Deitado Dormindo Sozinho no quarto Estava lá Um soninho assim Parecia bem gostoso Estava até roncando um pouquinho E eu fiquei parado Ali ao lado da cama dele Olhando pra ele Um homem Assim magrinho Pequenininho Já bem velhinho Estava tudo íon E aí Eu sei que eu fiquei Olhando pra ele E pensei assim Esse é o homem Esse é o Esse é o Pereirinha Famoso Pregador animado Consagrado Um homem que fala Da segunda vinda De Cristo Crendo que Cristo Está voltando Naquele momento Fala com Com extrema emoção E alegria E eu fiquei olhando ali Pensando nessas coisas Então resolvi Me aproximar um pouquinho Dele Disse assim Baixinho Pastor Pereira Ei pastor Pra ver se ele Me dava moral Pra ver se ele acordava Só que ele Continuou na boa Lá no seu ronquinho Tranquilo Aí eu pensei Ah que pena Não vai dar certo Tentei uma segunda vez De novo E me aproximei E disse assim Pastor Pereira Quando eu estava Falando com ele Assim de um jeito Manso Bem suave Uma senhora Da minha igreja Que estava cuidando Dele no hospital Ela chegou ao quarto E ela já entrou Sorrindo E me disse assim Ei pastor Gilson O senhor está aí Eu disse sim Estou aqui E ela disse assim Só que tem uma coisa Pastor Se o senhor quer falar Com o pastor Pereira Desse jeito aí Não funciona Eu disse como assim Ela disse Pastor Ele é quase surdo Ele só vai lhe ouvir Se o senhor gritar Eu disse Irmã Então vamos fazer o seguinte Quando ele acordar Diga pra ele Que eu estive aqui Tá bem Mas vamos deixá-lo dormir Ela disse Não pastor Não faça assim Acorda o pastor Fala com ele Ele vai ficar feliz Ela disse Com sua visita E eu pensei Bom Já que a senhora Está autorizando Aí me aproximei Um pouco mais E disse Pastor Pereira Mas ele continuou dormindo E ela disse Esse homem Eu já lhe disse Tem que ser no grito Aí eu disse Bom irmão Se é assim Então Aí eu pedi pra ela Fechar a porta do quarto E eu me aproximei Mais ainda dele Cheguei a tocá-lo Assim com cuidado Nos ombros dele E disse assim Pastor Pereira Aí nessa hora Ele se despertou Ele virou na minha direção E ele disse assim Quem que está aí Quem que está aí Eu disse Olha pastor Eu sou o pastor Gilson Brito Da igreja do colégio Do IAN E eu vim aqui Pra visitar o senhor E eu me lembro Que ele disse assim Entusiasmado Ei É meu colega É meu colega Eu disse Sim pastor Inclusive eu estou sabendo Que o senhor vai frequentar A minha igreja Eu teria o prazer De tê-lo na minha congregação Bom E aí eu falava E ele respondia E ele perguntava E eu respondia E a gente foi tendo assim Uma conversa Uma interação bem forte Bem intensa Inclusive num volume assim Bem elevado Era tudo no grito mesmo Porque ele só conseguia Ouvir assim E foi uma conversa Bem animada Bem intensa Mas eu digo pra você Depois de uns 15 20 minutos Eu já não aguentava mais Eu já estava Ficando rouco E aí eu disse assim Pastor Pereira Eu preciso sair agora Eu vou Eu tenho outro compromisso E eu vou então Fazer uma oração E aí ele disse assim Pra mim Não, não, não Canta primeiro Eu disse Misericórdia Cantar Porque se tem um dom Que eu não tenho É cantar Eu sou muito desafinado Totalmente atrapalhado Pra cantar E ele disse Canta primeiro Mas aí eu olhei pra ele E pensei Senhora Só estamos nós dois A irmã tinha inclusive saído Só eu e o velhinho O velhinho quase surdo Quase cego Pedindo pra cantar com ele Eu pensei Então eu não vou amarelar agora E eu disse assim Pastor O que o senhor quer cantar? E a resposta Estava na ponta da língua Ele disse assim Canta Oh que esperança Talvez você conheça Esse hino Diz assim Oh que esperança Vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Canta Ele disse Oh que esperança Quando ele me disse assim Eu fiquei parado Por alguns segundos Olhando pra ele E o meu pensamento Não foi outro Senão Meu Deus Como pode? Esse homem Passou décadas Anunciando o evangelho A segunda vinda de Jesus Com alegria Crendo que Jesus Viria nos seus dias Na sua geração Esse homem Passou a vida Preparando um povo Pra um encontro com Jesus E agora está velhinho E fraco No leito do hospital E ainda quer cantar Oh que esperança Vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Isto é uma manifestação de fé Não é mesmo? A fé assim E não se explica A fé se experimenta Se vive Eu não tenho dúvida De que essa felicidade Desse homem de Deus Era fruto da presença De Deus nele Porque é a presença De Cristo em nós Que nos torna Um povo feliz É a presença Do Senhor em nós É o evangelho Que dá sentido A nossa vida Nos faz compreender Que há um Deus E nós somos dele E ele nos ama E ele tem sonhos Pra nós E ele guia a nossa vida Oh que esperança Oh que esperança Disse o pastor Pereira Canta Oh que esperança Vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor E aí eu cantei com ele Nós fizemos um dueto Não demorou Eu percebi Que ele também Que ele também Não tinha dom Pra cantar Então você pode Imaginar aí O tipo de música Ficou assim Uma qualidade musical Sofrível Bem difícil Acho que até os anjos Taparam os ouvidos Disseram misericórdia Não Acho que não Os anjos São mais pacientes Que os homens Os anjos Viram que havia Sinceridade No louvor Que ele apresentava A Deus E eu também E nós cantamos juntos Oh que esperança Vibra em nosso ser Pois aguardamos o Senhor Depois eu fiz a oração E fui embora Sabe que nesse mesmo dia Algumas horas depois No finalzinho da tarde O telefone tocou Na minha casa Era aquela senhora Que estava cuidando dele No hospital E ela me disse assim Pastor Gil Se eu tenho uma notícia Triste pro Senhor Eu disse Como assim? Ela disse O pastor Pereira faleceu Agora há pouco Eu disse Irmã Não pode Eu estive com ele Estava bem animado Ela disse Pois é pastor Mas houve um momento Quando eu saí do quarto E voltei E fui despertá-lo Achando que ele só dormia E na verdade Ele estava morto Ele descansou Agora há pouco Eu não tive a oportunidade De ir ao sepultamento Do pastor Pereira Que foi numa outra cidade No interior da Bahia E eu tinha um outro compromisso Não pude ir Mas depois conversando Com alguns irmãos Da minha igreja Que foram Foram ao sepultamento Participaram do culto fúnebre Todos disseram Pra mim a mesma coisa Todos disseram Que a igreja Ficou superlotada Havia uma multidão Dentro da igreja E outra fora E em todos Havia um só sentimento Um só pensamento De que aquele homem De Deus Descansou no Senhor Porque assim Quando você vive Com Cristo Você vive Com esperança Você morre Com esperança Você deixa As pessoas Que lhe conhecem Também cheias De esperança O povo de Deus É o povo da esperança O povo de Deus É o povo da alegria O povo de Deus É o povo da felicidade Porque a nossa esperança Está no Senhor Nossa alegria Está no Senhor Nossa Nossa felicidade Está no Senhor Você compreende isso? Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Nem mesmo a morte Pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor O cristão Vive com esperança Ele morre com esperança Ele deixa as pessoas Que o conhecem Também cheias De esperança Foi assim que O pastor Pereira Descansou E assim que Muitos homens E mulheres de Deus Ao longo dos séculos Tem descido A sepultura Na certeza De que nem a morte Pode nos separar Do amor de Deus Quando nós Verdadeiramente Amamos o nosso Senhor E olha aqui Uma coisa Se conhecer a Deus Por meio das suas Revelações Disponíveis hoje Como a natureza Que é o segundo livro De Deus Ou a palavra De Deus A Bíblia Que é o primeiro livro Ou também Por meio da obra Do Espírito Santo Que é essa Intervenção divina Diretamente Individualmente Em nós Em nossa consciência Veja Se conhecer a Deus Hoje Por meio dessas Revelações Disponíveis Já nos torna Pessoas alegres E felizes Imagine você A alegria Que nós sentiremos Quando nós Nos encontrarmos Literalmente Com o nosso Senhor E você me dirá Pastor Nós vamos vê-lo Ou sim Nós vamos vê-lo Quem hoje Serve a Deus Pela fé O servirá Por toda a eternidade Quem hoje Pela fé Tem se encontrado Com Deus Terá o privilégio De vê-lo E encontrá-lo Por toda a eternidade Lá em Apocalipse Capítulo 21 Verso 7 O Senhor diz que Um dia Ele será O nosso Deus E nós seremos Os seus filhos Em Apocalipse 22 Verso 4 Diz que os filhos De Deus Ou os servos De Deus Contemplarão A sua face Durante a eternidade Veja O contemplar A face De Deus Aqui Não é no sentido De que nós vamos Ter o privilégio De vê-lo A ideia Mais profunda Do que essa Contemplar A face De Deus Significa Ter proximidade Ter relacionamento Ter intimidade Ter intimidade Ter intimidade com Deus É mais do que Apenas vê-lo Aqueles que Aqueles que hoje O veem pela fé O encontram O encontram pela fé Vão vê-lo de fato Com seus próprios olhos Porém mais que vê-lo Terão a oportunidade De seguir Tendo essa proximidade Esse relacionamento Essa intimidade com Ele E se é isso Que dá sentido A nossa vida hoje Imagine como será O sentido da nossa vida Quando a eternidade começar E essa nossa experiência Tornar-se muito mais profunda Com o nosso Senhor Deus te abençoe Tem hora Aliás Agora tem música Do quarteto Arautos do Rei E eles entram E louvam o Senhor E essa música É uma celebração De louvor De gratidão a Deus Porque Ele nos chamou Nos atraiu para si E nos transformou Ouça agora Arautos do Rei Dele eu sou Longe andei Só eu vaguei Quase foi o meu fim Hoje tudo mudou em mim E renasci Cego eu fui Posso dizer Que a luz de Jesus Livrou-me da escuridão E me trouxe perdão Foi o seu amor Que me resgatou E a minha culpa Foi Jesus quem pagou A esperança pra mim Liberdade em mim E conforto que vem lá do céu Tenho vida eternal Tenho vida eternal Vivo longe do mal Porque sei Dele eu sou Posso sentir vida Posso sentir vida em mim Espero um novo amanhã Nada me faltará Deus proverá Deus proverá Deus proverá Foi o seu amor Que me resgatou E a minha culpa Foi Jesus quem pagou A esperança pra mim Liberdade em mim E conforto que vem lá do céu Tenho vida eternal Vivo longe do mal Porque sei Dele eu sou Essa esperança Viva em mim E a liberdade Vivo sem ti Vou fluir Neste mundo De temor Eu quero ver Eu amorei Foi o seu amor Que me resgatou E a minha culpa Foi Jesus quem pagou A esperança pra mim Liberdade Liberdade em mim E conforto que vem lá do céu Tenho vida eternal Vivo longe do mal Porque sei Dele eu sou Sim, eu sou Dele eu sou Sim, eu sou Dele eu sou Sim, eu Dele sou Muito obrigado amigos Essa música linda Traz a minha mente As palavras de Paulo Na segunda carta aos Coríntios Capítulo 5 Verso 17 Onde Paulo diz E assim Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que se fizeram novas Como é bom Quando a gente está Em Cristo Se alguém está Em Cristo Diz Paulo É nova criatura É uma nova Pessoa Porque em Cristo Nós descobrimos Uma nova razão De existir Como mencionei Nós descobrimos Nossa origem Nossa identidade Nosso propósito E sentido de vida Em Cristo Nós descobrimos Nosso destino E é um destino glorioso Tem muita gente Pensa Por aí Que a gente Veio do nada E segue para o nada Tem muita gente Por aí que pensa Que a sepultura É a morada definitiva Dos filhos de Deus Mas isso não está certo Nós viemos Do Senhor E para o Senhor Voltaremos Por favor Não acredite Nessa ideia De que você não vale nada Porque você veio do nada E segue para o nada Logo a vida Não tem sentido Não pense nisso Você é um filhinho Uma filhinha de Deus Você é precioso Você é preciosa Aos olhos do Senhor E se você buscar O seu Criador E se reconectar A Ele Você será Uma nova criatura Uma nova pessoa Um novo ser Você vai descobrir O verdadeiro sentido E propósito Da vida Deus te abençoe Que Deus Faça de você Uma pessoa feliz Que nós Sejamos um povo Feliz Porque o nosso Deus Deus é o Senhor Vamos orar Pai querido Eu te louvo Senhor Por mais uma vez Apresentar a tua palavra E eu te peço Pai Nessa hora Não porque eu mereça nada Mas porque eu sei Que o Senhor é bom E a tua misericórdia dura Para sempre Que tu abençoes todos Que estão em oração Comigo Senhor Para que nós sejamos Pessoas felizes Verdadeiramente felizes Oramos no nome Santo de Jesus Amém 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 Deus te abençoe Muito obrigado aí Por sua audiência Por seu carinho Sua presença E semana que vem Nós vamos estar juntos Outra vez Pela graça do Senhor Um abraço Tchau